Ai, velho, já tô entrando depressão, suponho não tem nenhum amigo, velho. Morando aqui, tristeza. Ah, velho, encontrei alguns caras hoje, mano. Conversei com eles, só podia ir na casa dele hoje, velho. Gente, você é bom amigo de verdade comigo, porque amigo de verdade não apandona o amigo. Tem vontade de ligar aqui pra ele. Beleza, vou pegar o celular aqui e tá ligando aqui pra ele. Ele já ligou. Oi, cara, o que tu tá me ligando numa hora dessa, velho? Vai dormir, mano. Mano, queria te avisar, suponho, na sua casa hoje, velho. Tipo, não tem espaço aqui na cama não, mas eu vou comprar bacana pra você dormir na minha casa. Tá bom, velho, pera aí, já, mano. Qual o seu nome mesmo? Que eu esqueci, velho, eu só esqueci. Você é pra você, eu só esqueci o nome, velho. Meu nome é Lou. Por que tu tá rindo, cara? Meu nome é Lou, velho. O nome mais bonito que eu tenho. E pode me chamar de Cine se você quiser, velho. Mano, queria te avisar, velho. Tipo, se você... Se eu posso ir na sua casa só hoje, velho. Não sei se isso não é um dia. Tá bom, velho. Pode dormir com um monte de dinheiro que você quiser. Tá bom, velho. Você gosta de um amigo, não faça. Tamo junto, velho. Não se nem quer agradecer, mano. Ter um amigo desse jeito. Tá bom. Tamo o celular aqui. Guarda aqui na bolsa. Pronto, leva. Prazer, meu parceiro. Você viu hoje que tá, tipo... O Willian. Mano, o Willian tá lá dormindo, velho. Pode ficar aí, com vontade. Tá aí em casa se você quiser. Você é pra não ir do nosso amigo, velho. E, tipo... Você quer que ter um... Tipo, você quer que ser o nosso amigo. O resto da vida. Tá bom, velho. Muito obrigado, meu parceiro. Por ter firmado hoje que tá o Willian. Tá bom. Vai lá visitar ele lá no quarto, velho. Tá lá, mano. Tá bom, meu parceiro. Pra já. Tá bom, velho. Ai, velho, sabe. Muita conversa. Esse, velho, tá falando que ele... Não, desculpa, velho. Desculpa. Oi, velho. Fala aí, Luan. Acho que oi pra ele. Não, velho. Tem vergonha, mano. Eu gosto de falar um oizinho, velho. Tipo, eu não escrevi pra você assistindo assim, não, velho. Fala aí um oizinho pra ele. Oi. Oi, trazer. Ai, deixa eu pensar que eu não passei. Deixa eu falar um monte de coisa. Deixa eu me dar ódio. Oi, olha lá, meu nome. É o Lou. Pode me chamar de Will, se você quiser. Meu apetido é o Will. Velho. Eu tô me expulsando pra não rir, velho. É, velho, pode rir do caralho, mano. Tô brincando, só que não tem a prisa. Meu nome é Lou. Aí, trazer Lou. E, mano, a gente queria te ajudar você pra você, tipo, alguma coisa pra comer aí, velho. Tá bom, velho. Eu vou tá ali chamando meu amigo ali, beleza? Tá bom, velho. Oi, velho. Oi, irmã. Mano, tu quer fazer parte do nosso grupo? Tipo, a gente tem um monte de amigos. Tipo, eu tenho três. Eu tenho, tipo, eu tenho... Contando com, tipo, com... Eu tenho quatro amigos. Quatro. E você quer fazer parte do nosso grupo, né? Gostando com o... Com o Gafster, com o Gafster. Mas, tipo, eles somos irmãos, tá ligado? E quer fazer parte do nosso cobrinho, mano? Pra completar mais a sua família? Sim, mano. Pode ser, velho. Mano, eu me alô. Aí, velho. Não sei por que eu não rindo, não. Desculpa, velho. Porque eu tava pensando em uma coisa engraçada aqui, mano. Mano, muito obrigado, velho. Traz eu pra te conhecer. Daqui a pouco eu te chamo aqui na casa pra você dormir aqui algum dia, beleza? Eu fico fechado, velho. Tamo junto, meu pastor. Então, galera. Se eu for ficando por aqui. Fui.